Estamos vencendo esta luta. Fragotirador, para baixo! Fragotirador, para baixo! Concursiva! Fante aliado a caminho. Em pé! Franto atirador! Alvos! Em pé! Confirmado. Perdemos a vantagem. Mexa-se! Tomamos o controle. Aviso, seu equipamento foi destruído. Obrigado! Avante! Acabem! Avante! Acabem! Menos um! Cesta básica a caminho. Cesta básica a caminho. Vesat orbital no ar. Vesat orbital no ar. Vesat orbital no ar. Aviso, seu equipamento foi destruído. Vesat orbital no ar. Aviso, seu equipamento foi destruído. Vesat façada! Vesat orbital no ar. Vesat orbital no ar. Ele é um mau foi destruído. Aviso, seu equipamento foi destruído. Vesat orbital no ar. Meijo, seu equipamento foi destruído. Vesat orbital no ar. Mexa-se! Inimigo no chão! Elevante a caminho! Objetivo quase alcançado, não desista agora! Sem pé! Mexa-se! Eliminados! Checagem completa! Retornar!